DJ Ruivo que falou E nós cai pra cima Mas a gente não bebe a foda, miado Ele que patrocina DJ Ruivo solta o som Oi que nós cai pra cima Tio Patinhas que falou Que ele que patrocina Legal, boa tarde rapaziada Sejam todos bem-vindos Forte abraço pra todo mundo Seja todo mundo chegando aqui Todo mundo entrando aqui na mais uma live do DJ Ruivo Quero mandar um forte abraço pra todo mundo Pra Maria Souza, pro Felipe Moraes Pro Josué dos Santos Pedro Henrique 015 mandou um abraço É nós 015, interior de São Paulo Tamo aqui ao vivasso com eles Canta de novo moleque, solta a voz DJ Ruivo que falou E nós cai pra cima Tio Patinhas que falou Ele que patrocina MC Hayler é o nego charme aqui É o irmão do Juro Bebe Caralho, fodeu Tô com o rapaziada aqui da Zona Leste Alô Zona Leste Qual que é a brana de você? Coab 2, irmão Coab 2 Coab 2 Zona Leste Vim ajustar, irmão Vim ajustar Legal, tô com o boy aqui Todo mundo aí da Zona Leste A gente tem o máximo respeito aí Vários amigos aí na cidade de Tiradentes Tem o B.O., né? Nosso amigo em comum aí Caneta de ouro Alô, B.O. Tamo junto Tamo junto Rapaziada Só pra aproveitar aí Segunda-feira tem lançamento No canal do Conde Zila DJ Ruivo Entendeu? DJ Ruivo MC Monzinha MC Neguindo da Comporta XJ pra acelerar Todo mundo lá Segunda-feira tem lançamento Segunda que vem Hoje é terça Segunda-feira Depois das eleições Segunda-feira Todo mundo vendo o clipe aí Mais uma produção exclusiva Do DJ Ruivo O terror dos modinha Fudeu, modinha Vai, pega, hein? Alô, Zero Doze Tamo junto, hein? Tamo junto Tamo junto Tamo junto É... O que que eu ia falar pra vocês, mano? Eu ia falar um negócio aqui pra vocês também Acabei esquecendo Mas... Vamos lá Vamos gravar? Já tá afiado nessa introdução? Vai lá então, Jurubeba Vamos botar o Jurubeba pra gravar aí A introdução É, segunda-feira Manda um abraço pro Matheus Cardoso aí Natan Raifan Entendeu? Ô Eric, chama aí no inbox aí da página aí Pra você receber as nossas promoções aí Se inscreve no canal do DJ Ruivo lá também No YouTube Me segue no Instagram É tudo nosso Tamo junto Tamo misturado Tamo ao vivo aqui hoje Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui a gravação Tamo aqui Certo? É daquele jeito É daquele jeito Segunda-feira, Carla Segunda-feira Segunda-feira tem DJ Ruivo No canal do Kondzilla Videoclipe oficial Videoclipe oficial do MC Mãozinha E ninguém da comporta, hein? Se hoje não tira onda Essa daí foi foda, hein? Essa produção ficou foda Cês vão curtir pra caramba A gente tá no funk Então Vou mostrar pros Mãozinha Como é que funciona Fudeu, Mãozinha Vamos lá, ó Vamos começar a gravação então do Harley aqui MC Harley Opa Dá um salve, Harley Tô junto Tchadão com o DJ Ruivo É nóis Vamos aí Vamos gravar agora aí a música aí Começar Qual que é o nome dessa música aí, Harley? Tio Patinhas Tio Patinhas Pouco dinheiro, hein, Tio Patinhas Fudeu Vamos lá Vamos começar a gravação, hein Vambora 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 Abriu aqui Abriu aqui, ó Um salve pra todo mundo aí Marcos Nutelli Salve Gustavo Santos Deixa a quebrada de vocês aí Alô, Juan Rio Grande do Sul Beijão pra vocês Se inscreve lá no canal do DJ Ruivo lá Falou No YouTube Me segue lá no Instagram também Mandar um abraço aí pra Bahia também Pra galera de Salvador Aí Jackson B. Santana Tem muita gente do Brasil inteiro aí, ó Vocês estão vendo aí os brother aí, ó Da zona leste de São Paulo Moleque cheio de talento aí MC Harley MC Nego Charme Fudeu, Madinha Salve, salve Dionis Antônio dos Santos MC D2 M22, né Mojimirim São Paulo André Portela Henrique Cauã Marlene Miranda Taubaté São Paulo Tamo junto Beijão no coração de vocês Pablo Renato Salve Ruivo Abraço MC Pegada Diogo Nogueira Bruno Mamed MC Marinho DS em Dayatuba Renan Dumont É, moleque Ta doido Ta chegando a plataforma aqui Nova no estúdio de Rui Agora os modinhos Vai ficar louco, hein Os bichas da vida Vai ficar tudo doido Fudeu, fudeu Vambora, vambora Vambora Na pegada, hein Alô, Daniatuba Ubatuba Caio Caçapava também Forte abraço Zona Oeste Barueri Salve Jaraguá 011 Alô, Diego Nogueira Salve DH também Vinícius Mortulim Pablo Amesterdã Tu me escuta aqui? Tá me escutando? Nem você E aí, mano Quer que eu dê um toque lá? Vambora Vamos gravar Vambora Vamos gravar Abriu Barretos Caçapava Ela ainda tá presente Pô, tem mó galera presente aí, hein Sabadão Sabadão Nós tá MC Sorocaba Tamo junto Forte abraço de rubo Porque Pinheiros Taboão da Serra Alô, pessoal do Taboão da Serra Tamo junto também Sempre misturado Pessoal de Cordeiro Cordeiro Cordeiropolis 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 Eu não conhecia Cordeiropolis Salve Guaianazes Máximo respeito Lucélia Lucélia, São Paulo Mirassol Interior Salve Italo Gomes Tamo junto Aí, ó São Bernardo Cidade Tiradentes São na Leste Tem o pessoal aqui Tá na Leste Da Coab, hein Tá todo mundo aí Coab 2 aí, ó Limeira Pessoal do Interior Também Presente Da hora, hein, mano Da hora Uma satisfação Tá com vocês aí, rapaziada Obrigado pelo carinho Pelo prestígio Pelo privilégio Vocês sempre estão com a gente aí Tá ligado? Acompanhando a nossa live aí Vamos gravar o pessoal agora aqui Vocês vão estar acompanhando aí Agora foi, moleque Solta a voz, malandro Solta a voz Tá ligado? Vamos lá Solta a voz DJ Rui com solta o som E nós cai pra cima Tio Patiás que falou É nós que patrocina DJ Rui com solta o som E nós cai pra cima Tio Patiás que falou Ele que patrocina Ele que patrocina Vamos fazer a voz 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 Bruno Menor Santa Catarina Também tá presente É o Alice Martins Tá assistindo, moleque? Assiste o Menor Tio Patiás Tio Patiás que falou Ele que patrocina DJ Rui com solta o som E nós cai pra cima E nós cai pra cima Tio Patiás que falou Ele que patrocina Legal, rapaziada Isso aí Já foi É só a sua introdução Aproveitando, rapaziada Ih, rapaziada aí Tem alguém do time do Lula aí? Do Bolsonaro? Vocês já decidiram aí Quem vocês vão votar? Deixa aí Quem vocês vão votar aí Muita gente tá em dúvida aí, né? Eu ainda não vou falar Quem eu vou votar, hein? Alô, Capão Redondo Fudeu, hein? Zona Leste na área Rafael Minas Gerais Tamo junto aí, Rafael Silva Essa aí já foi, né? Ô, Diego, e o refrão? Como que pode fazer ele? Ele vai fazer o refrão? Pode fazer o refrão Quer fazer o refrão já? Ele sabe cantar o refrão? Tá refrão já não? E ele sabe refrão já, hein? Os melhores tá falando Que vai votar no 17 Aí outro no Haddad No time do Lula Aí, rapaziada Se votar no Bolsonaro Vai acabar os balifunk, hein? Vai acabar os balifunk, hein? Fudeu Bom, ainda não sei Quem vou votar Vou decidir Tô em dúvida ainda, rapaziada Tô estudando Jardinópolis, Ribeirão Preto 17 O Cafunga Carequinha Vai votar no Lula O Cafunga Carequinha Falou que vai votar no Lula Não é Radade, não É no Lula Manda um salve aí Ô, senhora, pra grande Alô, pra grande Beijão no coração Meus amigos da PG aí Máximo respeito Tamo junto, baixada O Elton, Laranjeira MC Macarrão Susano Michel Silva Manda um salve aí Pra Uberlândia, Minas Gerais O outro é votar no Bob Marley Fudeu E pior que vai Nós vamos Vagabundo Eu vejo vagabundo brigando, né? Por causa de voto Volta Vou votar nesse aqui E no final, rapaziada No final Vai dar toda a mesma merda Não vai mudar nada Entendeu? Não briguem com os amigos Na internet Vejo vários amigos brigando Com o outro Por causa de time de futebol E principalmente agora Nessa época de eleição Brigando por causa de eleição Não vale a pena, meu parceirão Não vale a pena Certo? Certo? E mais tarde Eu vou pegar a voz Daquela banda Switch Né? Switch Sei lá A voz dos caras, irmão O maluco falou Que canta pra caramba Que não precisa afinar, não Que eu sou bom Não precisa afinar Vou mostrar pra vocês Como tá desafinada Da bandinha de casamento lá Só toca em casamentos, cara Banda cover Banda cover Não dá pra esperar demais, né, irmão? E vamos pagar o que deve aí Falou? Fabiana enrola Né? Idola Fabiana enrola Fabiana enrola Tá devendo ou não tá, meu? Tá devendo ou não? Tá devendo pilantra, picareta Olha aí, ó Esse aí é o ralo, hein? E nós cai pra cima Tio Patinhas quem falou Fodeu, hein? Ele que patrocina Isso aqui já patrocinou a vista, hein? Isso aqui é palavra Fala aí, bó Aqui é palavra, hein, bó E o papo é E o papo é Jornaleste, máximo respeito Aí o boy Aí o boy, chama ele MC boy Aí esse MC o boy aqui, ó Tá sobrando enraçado naquela noção É disso que a espelha ia contar Tem que ser uma tentação Pra fechar camarote O speedback livre Ela fala com o Harley É patrão Pera aí Aí, Harley Só entra com mais pegada agora, irmão Pra chegar, ó Já foi um ensaio, hein? Um ensaio só, hein? Não vai dar trabalho Igual a banda Switches lá Que os caras ficaram com quatro saxofones aqui Tocando mais de dez horas aqui Tudo desafinado o sax DJ Ruivo solta o som Fudeu, modinha Já o nóis cai pra cima Tio Patinhas que falou Ele que patrocina DJ Ruivo solta o som Solta o som Já o nóis cai pra cima Fudeu, modinha Tio Patinhas que falou Fudeu, fudeu Ele que patrocina Cada lugar que eu chego O cordão se estaca O brilho do ouro A bandida é espiral Já se embala com o bonde Eu tô Olha o rock da minha R1 Rock da minha ornete É baixada, é litoral Coloco no rosto a minha Juliade e Mezuno É uma profecia Naquita, o doze Então, N, C, N, C Quando a noite quer A partida só mais Eu cortei Tio Patinhas cedeu O tesouro Capamos o cofre Ganhamos milhão Cinco dias de terror E aí, rapaziada Alô, um salve aí pra Manaus Eric Barbosa Ferreira Um salve pra Manaus aí Manda um salve pra Olaria Alô, 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 Alô Tamo junto Olha o Léo Domingues aí Olha o Léo Domingues Alô, Léo Domingues MC Léo Do Nandiléo, hein Enche o tambor Os homens vinhos Olaria dá um salve Humildade Caracota Tuba Cafunga carequinha no pescoço Vai lá cafungar ele lá, viado Mudeu Tamo com a rapazinha daqui da Zona Leste Aí, ó MC V com charme aí Boy, todo mundo aí, ó O Arby, todo mundo aí, ó Presente, tamo junto Alô, Londrina Fodeu, Harley Chega aí, Harley Pra nós trocar uma ideia aqui Com a rapaziada aqui Fazer a nossa entrevista básica aqui Porque nosso ao vivo É com o iPhone X Entendeu, Sweet? Só que esse iPhone X aqui É o preço Todo celular Tá a banda inteira Fodeu, mandinha Chega aí, meu parceirão Aqui é o funk, parceiro Respeita a nós Tamo junto Chegou e o rapaziada também Mano, conta pra rapaziada Quanto tempo de funk aí, mano Aí Tempo de funk aí Desde o berço Que eu nasci Cantava funk Mas deu uma paradinha aí Com cinco anos Sem cantar De novo Voltou com tudo O bom malandro não para Só dá um tempo, né? Mas agora voltei Com a rapaziada aí, ó Pesadão O Jay Rui, vem Legal, legal, legal E essa letra aí, mano Você fez quando? Essa letra aqui Eu fiz há sete anos atrás Lá no Inácio Monteiro O meu parceiro Que tava junto comigo Inácio Monteiro É o Zona Letty lá, né? Kennedy Pode abraçar aí, moleque Dá uma hora Alô, pessoal Inácio Monteiro aí São Paulo, capital Tamo junto e misturado São Paulo Tamo junto Capital, tudo nosso Rapaziada, moleque Talentoso aí Veio fazer participação O brother aqui Que é irmão do Juro Bebo Caralho, igualzinho Juro Bebo, hein, mano Caralho Talentoso também aí O Nego Charme Música bacana Vocês vão curtir Pra caramba aí Certo, rapaziada? Mó legal, mó legal Conhecer a rapaziada Qual MC que mais Te inspira no funk, irmão? O MC que mais Me inspira no funk? Que te inspirou Pra tu começar a cantar, vai A que me inspirou Foi o MC Smith MC Ticão Entendeu? Me inspirou a cantar no funk MC Ticão MC Negão do Arizona também Mano que canta pra caramba Manda muito também Negão do Arizona É isso aí, mano Legal, legal, legal E o BO também BO, BO Você vai tirar dentes Olha, BO BO tá rico Só em direitos autorais E tu, irmão, qual MC mais Que te inspirou aí Pra tu começar essa caminhada? Nós é do tempo de MC Marcinho Nós é do tempo de MC Leozinho Nós aí vem de uma caminhada Já adquirindo experiência Com esse pessoal aí Das antigas Legal Isso é legal, mano Legal E a molecada não parou Tá aí firme e forte Fazendo trampo Funk é isso Funk de São Paulo Agradece Funk da capital Funk do Brasil, certo? Valeu 019 Tamo junto 067 Olha, é o seguinte Qual que é o nome da música? Tio Patinhas Tio Patinhas Aguardem lançamento pesado De G. Ruivo Em todas as plataformas digitais Spotify Google Play Vamos lançar no Deezer Vamos lançar no YouTube Vamos lançar na página De G. Ruivo Aguardem que é só lançamento pesado aí Certo, rapaziada? Vamos pra cima aí Quem quiser produzir Com o de G. Ruivo Só chamar no inbox Ou ligar no 1398-232-0480 1398-232-0480 Ou 1397-40-40105 Lembrando pra vocês Que segunda-feira agora No canal do Kondzilla Vai sair Vai sair no canal do Kondzilla Segunda-feira agora Mais uma produção do G. Ruivo MC Mãozinha MC Neguinho da Comporta Falou? XJ pra acelerar Mais uma produção exclusiva Do Terror dos Modinha De G. Ruivo Falou, rapaziada? Em breve esse mês Ainda sai essa música, boy É isso mesmo, Karine Sai mesmo? Faz que sai Esse mês aí, ó Certo? O Tio Patinhas é o boy, hein, malandro? Tá lançando aí MC Certo? Harley E o MC Nego Charme Junto aí nessa canção maravilhosa aí Tio Patinhas O público do Funk Merez Falou? Valeu, Jardim da Conquista Mandando um salve pra todo mundo aí Paulinho Brasília, Betim Minas Gerais também Cara, é gente pra caralho, véi 016 Ó, já apresentei aqui Os parceiros pra vocês Tô apresentando em primeira mão aí Pro mundo do funk Certo, rapaziada? Esses brothers aqui Certo? Mil grau Nego do Charme aí Que parece irmão do Jurubeba E o Harley aqui Certo? Tamo lançando em breve aí Obrigado Tamo junto MC Maconha é foda, hein? MC Maconha Esse cara é doido Tu deve nem gostar, né, mano? Olha quem gosta aqui, ó Fudeu, irmão Tamo junto Beijar no coração Compartilha esse vídeo aí Compartilha pra geral Certo? E se inscreve lá no canal do J. Ruivo Curte a página do J. Ruivo no Facebook E me siga no Instagram Falou? Tamo aguardando aí Segunda-feira MC Monzinha Neguinho da Comporta Produção de J. Ruivo Falou, rapaziada Deus abençoe a todos Beijão no coração Tamo junto aí Deixa o salve aí Deixa o salve Salve aí, ó Salve aí, rapaziada do Harley lá Salve aí, Brancão Brancão Tamo junto Um salve aí, ó Da hora Isso aí Salve a todos aí O bonde do boneco Salve toda a rapaziada Zona Leste Salve, boys Salve, Thiago Salve todo mundo aí Que tá fechadão com a gente Tamo junto É nóis Forte abraço Tamo junto Zona Leste Obrigado Periferia Obrigado Coab2 Obrigado todo mundo do Brasil Tamo junto Beijão no coração Tá ligado Valeu, valeu Carlos Eduardo Funk Sumaré Tamo junto, irmão Mó saudade Tá ligado Uberlândia Minas Gerais Tamo junto Ô, modinha Sou o terror de vocês, modinha Aguarde seu lançamento do Bravo Nós é o Funk Fudeu